Então, acho que pra nós somos caxienses, as memórias da Festa da Uva, elas marcam a nossa história. E uma memória que eu tenho, bacana, é da minha infância. A escola onde eu estudava, Melvin Jones, na época, lá no bairro Planalto, uma das professores desenvolveu um projeto pedagógico que envolvia pesquisa, né, em outras festas, de outras festas. E eu lembro de ter pesquisado, deve ter sido na festa de 96, mais ou menos isso. E aí pesquisamos os jornais da época que falavam sobre a festa, lembrando que em 96 não tinha internet, já existia, mas não tinha acesso à internet em casa. Então, era recortando, era pesquisando nos jornais e pesquisei a história da Festa da Uva, né. Eu nem pensava muito na minha profissão, na época, na minha escolha de formação acadêmica, que depois iria ser a história, mas isso me instigou, me instigou bastante. E eu lembro que nessa pesquisa eu não tinha muito material, então, de alguma forma, também contribuiu para que eu motivasse a minha família de ir até a festa, buscar o cartaz, enfim, materiais impressos, né, porque era necessário para fazer aquela pesquisa. E, então, foi um momento bacana. E, uns dois anos depois, eu lembro também das Olimpíadas Coloniais, já era no governo do prefeito Pepe Vargas, e eu lembro que a Marisa era vice-prefeita e, em algum lugar, ela fez o arremesso de um queijo. Aquilo me marcou muito. Eu vi isso na televisão e, indo até a Festa da Uva, eu encontrei a Marisa e a minha família, a gente conversou com ela de isso, super engraçado, divertido e de como mobilizava, né. Nessas duas ocasiões, então, eu lembro de ter a minha família, de nós irmos até os pavilhões, de passar bastante calor, logicamente, que é uma outra marca registrada lá dos pavilhões, em função desse momento da festa, né, que é no mês de fevereiro e março. Então, acho que a Festa da Uva, ela representa, de alguma forma, né, um espaço de alegria, um espaço de união, né, e de representação da história da nossa cidade. Faltam 18 dias para a maior festa do sul do país, a Festa da Uva de 2022. Faltam 18 dias para a nova festa do sul 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 do sul. Legenda Adriana Zanotto